Ele é o rei do Juremar Protege a nossa floresta Ele é o senhor do meu altar É filho de Doniemanjá Dançando com Oxóssi Animo meu axé Com os braços pro alto Balanço no agueré Dançando com Oxóssi Animo meu axé Com os braços pro alto Balanço no agueré Oquearô Lá vem o caçador Flecheiro quer dançar Na mata eu vim presentear E agradecer por ser seu pai Olha quem vem lá É Oxóssi O caçador Ele é o rei do Juremar Protege a nossa floresta É o senhor do meu altar É filho de Doniemanjá Dançando com Oxóssi Animo meu axé Com os braços pro alto Balanço no agueré Dançando com Oxóssi Animo meu axé Com os braços pro alto Balanço no agueré Oquearô Oquearô Lá vem o caçador Flecheiro quer dançar Na mata Na mata eu vim presentear E agradecer por ser teu pai Dançando com Oxóssi Animo meu axé Animo meu axé Com os braços pro alto Balanço no agueré Dançando com Oxóssi Animo meu axé Com os braços pro alto Balanço no agueré Oquearô Com os braços pro alto Com os braços pro alto Legenda Adriana Zanotto